A Carruagem de Fogo Fulano até que era gente, mas conduziu muito mal Pelo caminho do crime o destino é sempre fatal Caiu na cadeia então, difícil acreditar Quatro portões pra passar, um a um vão se fechar Não adianta tentar, não dá pra escapar Presídio de segurança máxima, resumindo é assim São guardas armadas por todos os lados Calibres pesados são apontados pra sua cabeça Noite e dia e fora os cães de guarda Treinados pra matar a cerca elétrica então É um abraço meu irmão O sonho estava acabando O pesadelo começando O mano quase chorando Chegou na porta do X Pediu licença pros manos Posso morar aqui Entrou de cabeça baixa Não disse uma palavra Fez um tempo de canto Depois chegou no fulano Já foi cerrando o cigarro Não conhecia as leis Na cadeia é assim Nada é de graça Ficou devendo Neguinho cobra Não tem perdão Não O mano estava selando Seu destino Sua sorte Começou sua viagem Na carruagem da morte Seu destino A noite vem E o céu já veste seu luto Premeditando as desgraças Que acontecem na casa de detenção Parece inferno mas não Nem o demônio poderia ter seu reinado aqui Na hora da cobrança O mano foi violado Não teve ideia pra trocar Pediu vai ter que pagar Muita maldade espalhada Por cada metro quadrado Segura a onda Quem pode Quem não puder se sacode Mas um dia vem E a visita também O mano mal consegue andar Quase não pode falar Ele começa a chorar Ao ver a sua mãe Fez lembrar sua infância Desde criança Desde criança sonhava Em jogar futebol E ser alguém na vida Mas esse tempo passou Como o horário de visita Que já estava no fim Na hora da despedida A dor bateu mais forte Quando seu mano lhe disse Que iria pro pagode O mano volta pro X Só ele e sua chega Todos detentos no sol Jogando um futebol A essa altura o fato Já havia se espalhado Fulano tinha viado A mãe de cela do X Quando pia no raio Vai ser zoado sim Ele brincou com a sorte Agora segue viagem Na carruagem da morte Música Três meses de cadeia e nunca deu um rolê Vivia sempre jogado, largado, estirado Num canto da cela suja e fria De dia era um ané, de noite era Maria Noventa dias de cana, não recebeu mais visita Se transformou em um verme, não se sentia mais homem Só que era um ser humano E como todos tem o seu limite Sua consciência pesou, a parada é o seguinte Hoje eu vou dar um rolê, seja o que Deus quiser Logo na entrada do pátio, já foi travado na ideia Seu companheiro de cela ganhou o fato no ato Já colou na parada e mandou o seu recado Na mãe de cela do meu x, ninguém vai pôr a mão Já sacou uma faca, se atracou com um gatuno Só não sabia que o outro também estava armado Facada pra cá e pra lá, sangue jorrando pro alto Quando piou no raio, os homens da disciplina Já caminharam pra cima e acabaram com a festa Fulano pede o seguro e mudou de pavilhão Logo em seguida, meu irmão, rebelião no presídio Vários detentos fugindo Fulano estava no meio Passou primeiro o portão Segundo também passou Terceiro já vem chegando E a liberdade vem se aproximando Mas de repente um incidente Uma rajada nas costas Ratatatá E o mano para de sonhar Isso é como se fosse um baseado no fim As marcas ficam nas pontas dos dedos Mas estas marcas ficaram no seu corpo inteiro Agora pensa e reflita Não vá no embalo do crime Se distancie das drogas Pra não partir muito cedo Na carruagem da morte E a liberdade vem se aproximando E a liberdade vem se aproximando A CIDADE NO BRASIL